Oi gente, tudo bom? Hoje é exatamente o dia 15 de outubro, faz seis meses que eu resolvi ficar seis meses sem compras e eu vim contar pra vocês como que foi essa experiência, então bora lá pro vídeo. No dia 15 de abril eu resolvi ficar seis meses sem comprar alguns produtos que eu tinha em excesso aqui nas minhas coisas, que eram protetor solar, produto de skincare, hidratante de corpo, produto de cabelo, eu tô com a minha lista aqui, vou mostrar pra vocês como que foi que eu consegui acabar nesses seis meses, mas assim, quando eu fui fazer essa lista eu fiquei chocada com o tanto de produto que eu tinha. E por que que eu resolvi fazer isso? Exatamente pra usar o que eu tinha em estoque, porque era absurdo a quantidade de produto. Por exemplo, então vou falando bem rapidinho pra vocês como que foi a minha questão aqui, protetor solar, eu tinha nove protetores, eu ainda tenho seis, eu tô usando muito pouco protetor solar, eu acabo usando mais quando eu vou sair pra rua, porque eu fico em casa, né, tô só em casa gravando vídeo e tal, e aí acaba que isso prejudica, eu deveria usar protetor todos os dias, por exemplo, agora eu estou com luzes aqui por todo canto e protetor solar tem que ser usado sempre, né, não só na questão sol, tipo, luz também prejudica muito, mas estou me policiando mais. Sabonetes em barra, eu tinha quinze, eu estou agora só com dois, que obviamente que esses eu iria usar, porque, né, é uma coisa de higiene, então a gente usa todo dia. Isso que os sabonetes em barras que eu tenho, eu uso pouco, é mais o meu marido que usa sabonete em barra, eu prefiro sabonete líquido, mas toda vez que a gente abre um, eu dou uma testadinha ali pra ver se eu gosto ou não. Então, hidratante de rosto, eu estava com cinco, eu usei dois deles cheios, outros três eu vou intercalando e eu não terminei exatamente por isso, porque eu uso um pouco um, uso um pouco outro e da noite a mesma coisa, eu não terminei com nenhum. Balm de boca, os sem cor tinham sete, eu usei cinco, os com cor tinham onze, eu usei cinco. Shampoo, shampoo, esse era o B.O., gente, olha só, dezenove shampoos. Pra que que tu precisa ter dezenove vidro de shampoo em casa? Pra vocês terem uma noção, eu tinha shampoo que eu tinha comprado na Black de 2023, estocado ali ainda, sem usar, então eu digo, não, não vou comprar enquanto eu não acabar, e shampoo ainda dos dezenove, eu consegui acabar com treze. Eu tenho seis, entre uns no estoque, outros em uso, três estão em uso, três estão guardados, mas dos dezenove, né, já me liberei bastante. O condicionador também tinha bastantinho, tinha dez, dos dez eu tô só com um em estoque, os outros dois estão em uso e já estão, tipo, quase acabando. Sabonete de rosto também tinha oito, nove, eu usei seis. Esfoliante facial dos três, eu usei um, porque esfoliante é uma coisa que a gente usa menos, né, eu não uso sempre. Água micelar tava com quatro, usei duas. Hidratante de corpo, eu tinha onze, eu usei só dois, mas hidratante é uma coisa que eu usava, assim, tipo, duas vezes no mês. E de um mês e meio pra cá, eu comecei a usar todo dia, tanto que eu fiz um vídeo falando com vocês sobre foliculite. Se é algo que te interessa, vai deixar o link aqui embaixo, vai assistir, que tem uma super dica lá. Então, meses depois aí, né, tipo, de setembro pra cá que eu comecei, assim, a usar, e daí é agora que eu vou conseguir dar um boom. Que dos onze ainda tem nove ali, né. Shampoo seco eu uso sempre, tinha cinco, eu tô com um em uso, então não tenho nenhum estoque. Sabonete líquido também, tinha oito, só tem dois. Esfoliante corporal dos sete, eu usei três. Hidratante de óleos, eu tinha os três, eu tô com os três porque eu uso os três, então fica naquela mescla, também não acabei com nenhum. Máscara de cabelo, tava com cinco, seis, tinha seis, eu já usei quatro, tô com duas, uma guardadinha e a outra quase acabando. Tônico de cabelo, eu tinha três e tô só usando já, tipo, não tô nem com ele em estoque. E valeu muito a pena fazer isso pra eu ver aonde eu uso, o que que eu uso. Eu estou até guardando todas as minhas embalagens, os produtos acabados, pra eu ver o que que eu uso mais, pra eu ter uma noção. Então, tem muita coisa, muito lançamento, farmácia lança produto, acho que, sei lá, todo mês se você for na farmácia tá cheio de lançamento. E eu consegui controlar muito em questão de gastos e também fazer girar, fazer usar meus produtos. Isso também que eu tô fazendo no Project Pan, vou deixar o link aqui embaixo se você quiser ver o que que é, que daí já é uma outra questão, não é uma questão de compra, é mais de uso, mais consciente do que eu tenho. Ver, assim, o que que dá pra ter um pouquinho mais, o que que não precisa ter tanto produto assim. A ideia, basicamente, é quase a mesma coisa, mas tem gente que faz Project Pan, tipo assim, ah, eu só vou comprar base quando eu acabar com todas que eu tiver, eu só vou comprar corretivo quando eu acabar com todas que eu tiver. E a minha ideia não é exatamente isso, tá? É meio que, assim, usar com um pouco mais de consciência, usar primeiro o que tá mais próximo de validade, tipo, enfim. E os seis meses sem compras valeu muito. Ah, mas você não fez compra nenhuma vez? Sim, eu fiz, tem até vídeo de compras aqui, mas eu comprei maquiagem, comprei produtos que eu queria e que não estavam nessa lista aqui. Acho que o que eu dei uma roubadinha foi no hidratante de corpo, que eu queria muito comprar a linha de doces finos da Eudora, e eu sei que era edição limitada. E por incrível que pareça, é o hidratante que eu estou usando, ele tá quase na metade, então eu vou acabar ele antes dos que eu já tinha em casa. Então façam isso na casa de vocês, esse tempo. Se você não consegue ficar sem comprar, faz um Project Pan pra você conseguir ver o que que você tem usado em casa, o que que você usa, o que que não usa, porque também não é porque você tem em casa e que você precisa usar, que quando ele tem coisa que não dá certo, você já passa pra frente. Eu diminui muito o meu estoque de produto, principalmente de cabelo. O que ficou, né, de estoque ainda, é os hidratantes, que foi que eu menos usei, mas daqui pra frente eu vou conseguir usar muito, porque eu peguei na rotina hábito de usar hidratante corporal, e tô, assim, usando muitos, muitos, muitos. Até se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mostrando o que que eu tenho usado nessa rotina de cuidados com o corpo, e tem me ajudado bastante, assim, e até uma coisa que eu tenho gostado, que antes eu tinha preguiça de passar hidratante, hoje eu gosto. E economia em dinheiro, né, porque no mínimo uns 1.200. Porque tu vai numa farmácia, gente, 4, 5 coisinhas que você pega ali e dá 200 reais. Tudo é caro, farmácia tudo é caro, enfim. Consegui fazer isso, e vou continuar nesse mesmo processo mesmo. Não seria uma questão não comprar, mas, assim, tipo, comprar a hora que eu achar que tá precisando, principalmente shampoo, assim, não ficar com aquele estoque enorme. Porque eu uso um por vez, então não precisa ter um monte ali, tipo, compra, usa, acaba, compra o outro, porque é difícil eu comprar a mesma linha, porque eu gosto de ficar trocando. Mas valeu. Eu achei que ia ser muito mais difícil, mas eu consegui. Consegui mesmo. Façam isso aí pra vocês terem noção de onde vocês gastam, pra controlar consumismo, enfim, gente, vale muito a pena, tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem se vocês já fizeram esse tipo de desafio, de desafiar você mesma em alguma coisa. Eu gostei. Posso fazer mais vezes. Embora agora eu tenha controlado, né, de não comprar tanto as coisas assim, então conforme for acabando os produtos, obviamente que eu não vou fazer grandes estoques. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!